Fala galera, eu sou o Ricardo e eu sou o Rodrigo Estamos aqui mais uma vez pra gente cantar um cover chamado Sobre as Águas de Davi Sá Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha expansão E o meu louvor Aleluia Aleluia Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas E tu és o Deus da minha salvação E tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia Aleluia Muito obrigado galera Se você gostou Deixa o like E se gostou mais ainda Se inscreva no nosso canal Muito obrigado